Business de volta, hoje trazendo o meu querido Fagner Mendes Gava, um arquiteto fantástico, jovem. Quantos anos você tem? 33. 33? Com carinha de 25? Oh, louco, cara. 33 anos, já está aí no mercado, tem uma equipe muito bacana no escritório aqui ao lado da rede TV Shop, é o Concepts. Estúdio Concepts. Concepts, Concepts. Se você perdeu o primeiro bloco, depois de assistir a este bloco, você corre lá no www.redetvshop.com e assiste ao primeiro bloco, assiste outras entrevistas bacanas, tem o gourmet maravilhoso e, é claro, as melhores ofertas de Bauru e região. 24 horas para você aqui na rede TV Shop, canal 27 da NET. Tanto para quem quer comprar, as melhores ofertas estão aqui, como para você que quer anunciar. Liga para a gente, telefone passando na tela, que um gerente comercial vai atendê-lo com todo o amor, todo o carinho e toda a elegância que toda a equipe da rede TV Shop tem. Bom, falamos já um pouquinho sobre as tendências e eu queria perguntar agora para você, quantos anos são o curso de arquitetura? 5 anos. 5 anos? Nossa, 5 anos. Achei que fosse 4. É, um bom período. É? De engenharia é quanto? De engenharia, olha, eu não me recordo, não sei se é 4 ou 5. Tá, agora tem aquela piadinha sem graça e antiga, que todo arquiteto que não conseguiu ser engenheiro foi ser arquiteto e que existe aí uma rivalidade entre esses dois grupos profissionais. Pois é. Verdade ou mentira? Vamos esmagar isso agora? Esmagaremos agora os mitos, verdade ou mentira? Não, acho que o fato é o seguinte, os arquitetos, inclusive recentemente a gente criou o nosso próprio conselho, que é o CAL, nós fazíamos parte do conselho de engenharia do CREA, que é engenharia, agronomia e arquitetura. Agora nós saímos e temos o nosso próprio conselho, que é o CAL, Conselho de Arquitetura e Urbanismo. E o deles ficou CREA. CREA. Não, ainda CREA é por causa da agronomia. Deixou a AP, por causa da agronomia. Ah, que bacana que vocês criaram o próprio conselho. Pois é. Regulamentadinho. Regulamentadinho, tudo. É muito difícil quem vai construir hoje e não procura um arquiteto. Existe uma demanda de arquitetos no mercado grande, então acho que isso também facilitou que o público pudesse ter arquitetos. Porque nós pensamos o projeto, nós pensamos na função, nós pensamos na forma e nós pensamos até no planejamento de o que é um projeto. Um projeto não é simplesmente fazer desse jeito ou desse jeito. É você fazer... É conceitual. É conceitual e é você fazer ele caber no bolso do cliente. Então é todo um planejamento. O engenheiro, ele vai construir este projeto, como o arquiteto também pode construir, mas o engenheiro é mais capacitado. E o engenheiro também faz o projeto estrutural disso daqui. Então é uma outra praia. Então, mas tem alguma coisa que o engenheiro faz que um arquiteto não possa fazer na hora de construir uma casa? O projeto estrutural o arquiteto não pode fazer. É o engenheiro que faz. Porque a minha casa em Piraju, eu sou de Piraju, 300 metros quadrados, foi construída por um arquiteto. Sim. Eu não me lembro de ter nenhum engenheiro passado por lá, não. Sim, o arquiteto pode construir a casa. Ele deve ter consultado o engenheiro na hora, sem que eu saiba disso. Provavelmente na sua cidade não é obrigado a ter o projeto estrutural para aprovar. Na maioria das cidades... Ah, isso depende da prefeitura, é isso? Isso depende da prefeitura. Na maioria das cidades não é necessário o projeto estrutural, simplesmente o arquitetônico. E para a construção, o arquiteto também pode construir. Mas fazer um cálculo estrutural, o arquiteto não tem muita base profunda para isso. Seria mais um engenheiro mesmo. Eles são os especialistas nisso. O arquiteto que constrói minha casa é da minha geração. Estudou comigo, inclusive, fez pré-primário comigo. E a casa, qualquer dia, eu gostaria até que você fosse a Piraju visitar. É uma casa inteirinha de tijolo aparente, tem mezanino. Você olha lá para baixo, você vê a copa lá embaixo. É muito bacana. Eu gostei muito de trabalhar com arquiteto. Nunca construí nada com engenheiro. Mas gostei muito de trabalhar com arquiteto. É, tanto é que uma outra coisa legal, nós somos encarados como a área de humanas em muitas faculdades. Não somos como áreas exatas. Então, eu acho que quando eu vou entrevistar um cliente, parece que é uma sessão de terapia. Entendeu? Você entender, você captar, você ter essa sensibilidade. O engenheiro não foi treinado para isso. Fagner, e o mercado para o arquiteto hoje, como é que é? Vamos falar do mercado aqui em Bauru e região, no interior. Como é que é o mercado de trabalho para vocês? É melhor fazer como você, que virou empresário, ter um escritório com uma equipe de arquitetos? Ou é melhor buscar ser funcionário? E se fosse isso, que tipo de funcionário, que tipo de empresa um arquiteto trabalharia aqui em Bauru hoje? Olha, eu acho que é muito abrangente hoje. Ter um escritório próprio é uma coisa um pouco mais complicada, porque é mais concorrido. Já existem escritórios na cidade, você entrar no mercado de trabalho não é tão simples. Eu acho que você tem que ter um sonho, você tem que acreditar muito e correr atrás. Aí você consegue. Eu sempre fui uma pessoa que gostava de criar. Então, eu sempre tive vontade de ter um escritório. Por isso, para deixar a minha marca, a minha criação. Mas, por exemplo, na minha equipe tem arquitetos trabalhando. Cada um tem uma... é melhor numa função. Então, eu tenho a minha arquiteta coordenadora de equipe, eu tenho meus arquitetos desenhistas. Então, eu acho que existem várias funções. Fora as outras empresas também, né? Arquiteto para grandes empresas de engenharia, de construção. Você trabalha com o pessoal tudo registrado aqui? Sim, tudo certinho. Porque não é fácil, não, pagar em cargos trabalhistas. Registrado, hein? Pode vir conferir. Ai, que bacana. Isso é bom. Trabalha na honestidade. Qual que é a média hoje de preço de um projeto? Vamos colocar aí, vai. De uma casa... Vou colocar o tamanho da minha casa. Vai, 300 metros quadrados. Qual que é a média de preço de um projeto bacana? Depende do projeto, né? Se for uma receita de bolo, você vai pagar aí uns 5, 10 reais. Que isso são... Não, 5, 10 reais o metro quadrado da casa. De projeto. O que você quer dizer com receita de bolo? São os profissionais que prostituem a nossa profissão. E jogam o nosso preço lá pra baixo. Porque eles têm vários projetos num lugar e pega e coloca daquele jeito. Não tem aquela coisa... Faz um patchwork. Exatamente. Não tem aquela coisa pensada, trabalhada individualmente, pra necessidade daquela pessoa, pra necessidade daquele terreno, pra economia daquele projeto naquele terreno, pra caber no bolso do cliente. Então, às vezes, o cliente chega querendo contratar um projeto pela metade do preço, beleza. Mas a obra dele vai ficar quase o dobro mais cara. E a conta é muito. Um projeto representa 5% do custo de uma obra. 5%? Às vezes, em Bauru, menos porque tem os prostitutos aí no mercado. Isso tem em todas as profissões. Na minha também tem gente que joga o preço lá embaixo. Prostitutos no bom sentido, viu, gente? Bom, quando alguém vai procurar você pra fazer uma casa, a maioria... Mas antes, só de você fazer essa pergunta. Claro. Os valores de um bom projeto arquitetônico, que eu acho que o pessoal pode confiar aí, acho que a partir de R$40,00, na minha visão, de R$40,00 até R$200,00, é onde você vai encontrar um bom... R$200,00 o metro quadrado. Isso. A partir de R$40,00. Em Bauru é difícil quem tem... Em São Paulo você vai encontrar arquitetos que cobram R$200,00 o metro quadrado. Em Bauru acho que é difícil. Acho que não vai rolar. Não, acho que não. Mas a partir de R$40,00 é um valor que você não vai estar sendo enganado e prejudicado. Bom, beleza ou conforto? As pessoas procuram hoje mais. Quero mostrar pros meus amigos que sou rico e tenho uma casa linda ou quero me sentir bem dentro da minha casa. Qual que é o perfil de quem vai procurar hoje? Em Bauru, né? Estamos falando especificamente de Bauru. Quem vai procurar hoje os serviços de um arquiteto? A gente tem de tudo, né? Mas eu procuro conduzir o meu cliente mais ao conforto. Eu acho que a estética da casa é uma coisa mais subjetiva. Ela é um resultado de alguma coisa. O conforto é mais importante hoje. E os clientes vêm com esse pensamento também. Todo mundo quer chegar em casa, relaxar, curtir, viver. Bacana. Eu só queria mostrar mais um projeto do Fagner, que é o prédio da Lelys Blanc. Foi também projetado por você, querido? Sim, foi. Ficou muito bonito ali na Otávio Pinheiro Brizola. Nós temos a foto aí pra vocês verem. Pois é. Então, você foi a Singapura buscar inspiração. Por que Singapura? Porque Singapura é uma cidade extremamente jovem e ela cresceu muito rapidamente. Então, ela é muito atual, inusitada. O planejamento dela, urbano, é uma coisa invejável. Você vê os locais nas regiões de prédios altos, as regiões de prédios baixos. Você vê um lago rodeado pelo prédio mais bonito da cidade. Você vê a região dos jardins. Então, existe um planejamento urbano invejável. Isso é incrível. Eu acho que foi isso que eu fui buscar lá. E Dubai? Dubai eu não conhecia ainda. Então, o que você acha daquelas arquiteturas malucas lá, daqueles prédios enormes? Eu acho que... É ostentação pura? Ostentação. Bombagem? Eu acredito que aquilo é mais ostentação. Virou paraíso agora? A própria Singapura tem um pouco de ostentação, mas Singapura é uma coisa um pouco ainda mais natural, uma cidade menos artificial do que a Dubai. Existe, né? Sobra dinheiro, a ostentação acontece, não tem jeito. Uma coisa assim, a gente sabe que, graças a Deus, a consciência ambiental das pessoas está caminhando a passo de formiga ainda no Brasil. Mas, pelo menos, já saiu do ostracismo. A gente sabe disso. Muitas pessoas hoje têm muito mais consciência ambiental do que há 15, 20 anos. Você preconiza isso no seu trabalho? Tipo, vou fazer algo de vidro porque vai economizar luz elétrica. Aquele piso que tem matinho lá, que ajuda a não impermeabilizar o solo. Você trabalha com esse tipo de consciência ambiental ou depende do cliente? Depende do cliente. Porque é um investimento isso também. Eu acredito que nós precisamos ter um pouco mais de incentivo fiscal, de repente, para que isso ocorra mais nas obras. Porque você vai fazer um... Você vai coletar água de uma chuva com uma cisterna, isso tem um investimento. De repente, poderia ter um desconto em algum imposto, alguma coisa assim. Porque tem um custo. Tem cliente. E eu acho que também a questão ambiental, ela começa dentro da casa, né? De como ela vai separar o lixo e tal. Porque tem empresas fazendo. Mas eu também acho que precisa de um pouco mais de divulgação dos fornecedores de material. E menos vontade deles serem loucos por dinheiro e pensar mais em como produzir materiais mais orgânicos, mais recicláveis. Isso rola no mercado, mas precisa de mais. A gente tenta incentivar. Mas é uma luta aí. Qual que é a tendência hoje? As pessoas estão colocando muito vidro em casa? Parece que eu tenho visto isso em lojas de esquina, muito vidro, muita... Sim, porque a tendência é as pessoas ficarem dentro da casa. Isso existe. E o vidro, ele deixa as coisas mais abertas, mais livres. Você está dentro, mas você está fora. Exatamente. Você interage mais com o seu terreno, com o seu quintal, com o jardim. Você fez o projeto da sua casa? Hum, ainda não tive o prazer. Não teve tempo, né? Você está trabalhando bastante ou não? Bastante. Tem pego bastante trabalho aqui? Bastante. É, a arquitetura... Existe uma arquitetura regional, assim? Você percebe que em Bauru existe uma tendência que, por exemplo, não ocorre em Ribeirão Preto ou não ocorre em São José do Rio Preto? Existe? Não, eu acho que não. Eu acho que o lance da internet, da comunicação, distribui muito bem isso. Pulverizou tudo. Pulverizou total. Acho que até fora do país, com certeza. Bacana. Infelizmente, nosso tempo está se esgotando. Eu acho que eu passaria esse restinho de ano aqui, batendo papo com o Fagner. Eu queria que se você dissesse, se ficou faltando algo para dizer, fizesse uma consideração final para a gente aqui, meu querido. Não, eu só queria agradecer aí a oportunidade, a cidade de Bauru, que é o meu maior cliente hoje, é onde eu tenho o meu maior número de clientes, a todas as pessoas que acreditam no nosso trabalho, que confiam. E que a gente tem que ter cuidado e valor com a arquitetura. Eu acho que esse é um recado que eu dou até para quem está querendo construir. Vá ao seu arquiteto, explique o que você imagina, mas confie nele. Vá a um profissional capacitado. Bacana. Conversei aqui com o Fagner Mendes Gaba, um arquiteto aqui de Bauru, jovem, da nova geração. Agradeço muito a sua presença e agradeço muito a sua audiência. Mas não saia daí, não. Continue com a gente aqui no canal 27 da NET, Rede TV Shop. 24 horas, as melhores ofertas para você que quer comprar e as melhores oportunidades para você que quer vender. Business vai ficando por aqui. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto